O prefeito Marcelo Crivella adiou a reabertura de teatro, cinema, as casas de shows, mas os eventos corporativos já estão liberados. No início de setembro, uma nova reunião vai definir se a cidade pode avançar para a fase 6. Rodou. A medida foi tomada ontem durante uma reunião do Conselho Científico da Prefeitura. Segundo o prefeito, não foram cumpridos todos os itens da fase atual e por isso o cenário não pode ainda ser avaliado. Para que seja possível passar de uma fase para outra, sete indicadores são avaliados. Notificações de casos, ocupações de leitos nos hospitais, número de óbitos na cidade, entre outros. O Comitê Científico preferiu manter a fase 5 para a gente analisar essa atividade que abriram agora. Nós fazemos um apelo às pessoas para que evitem aglomerações, para que usem a máscara, para que lavem constantemente as mãos.